Olá, boa tarde! O Tudo A Ver começa agora ao vivo e com uma pergunta. Você consegue imaginar uma cozinha sem panelas? Ela existe, viu? E tem nome. Você vai ver agora como é a alimentação viva. Além de fazer aula de pilates, Bruna gasta um bom tempo na academia do prédio. Mas e a alimentação? Você curte alimento cru? Adoro, adoro alimento cru, adoro fruta, adoro salada. Comida japonesa? Amo! Nossa, comida japonesa, assim, é algo que... Já vi que é fã, gente. É fã de comida japonesa. Se eu pudesse, eu comeria três vezes por semana. É, parece que a Bruna é mesmo boa de garfo. Será que ela topa uma comidinha diferente? Bom, já que ela disse que curte alimento cru, já ouviu falar em alimentação viva? Já, já ouvi. Já experimentou? Olha, na verdade, eu queria até poder comer mais vezes, né? A comida viva é uma forma de alimentação em que não há cozimento. Os alimentos são consumidos crus, ou, em alguns casos, aquecidos até no máximo 40 graus. Segundo os adeptos, acima dessa temperatura, a comida perde enzimas e nutrientes, que ajudam na digestão. No cardápio, legumes, verduras, cereais, frutas e sementes germinadas. A alimentação viva ganhou adeptos famosos. Uma delas é a cantora Madonna, dona de uma energia impressionante. Resolvemos experimentar essa novidade. E vamos levar a Bruna junto. Bom, Bruna, esse é o restaurante que eu te falei. O que você achou? Legal, né? Eu achei lindo. Mas o diferencial mesmo, tá na cozinha. Porque, afinal de contas, gente, se o alimento não é cozido, pra que precisa cozinhar? É verdade. Qual a utilidade? O cartão de visitas impressiona pelas cores. A gente trabalha com milhões de produtos, tem vários alimentos aqui. Então, a gente vai tentar fazer, assim, um prato delicioso, com bastante cor, bastante... Não, a gente, nossa, entramos e já estamos sentindo um cheiro maravilhoso, extremamente aromático. E é tudo muito lindo. A gente ficou vendo as coisas saindo daqui, é tudo muito lindo, muito colorido. Então, vamos experimentar? São lasquinhas de macadâmia que a gente tem aqui. Que pode? Qual a função dessas lasquinhas? Esse aqui é fingir que é um queijinho parmesão por cima, mas não é, porque é tudo vegetariano. Mas por que será que não tem fogão? Esta máquina aqui parece um forno, mas não é. No desidratador, os alimentos são aquecidos até 38 graus. Vocês daram sorte, essa granola da casa é famosa e ela está saindo do nosso forninho. Olha, gente, eu não sou boba. Então vai todo mundo provar. Todo mundo provar. Que delícia, hein? Você quer também? Perfeito. Ah, nosso negra pizza também merece, afinal de contas. Mas nem todo apressado come cru. Para virar essa delícia saudável, a granola precisa passar 26 horas no desidratador. Um dos maiores segredos da alimentação viva é a hora de montar o prato. Já está quentinho? Ah, agora está quentinho. Espera aí, espera aí que eu não entendi ainda. Não entendeu, né? E agora o que a gente vai fazer? Hora do toque final. As flores são mais decorativas ou são mega nutritivas? Não, elas são super gostosas. Não, elas são super gostosas. É tipo o agrião. Ah, é? É, que linda. Decorão. É, elas fazem muito bem. Agora chegou o momento. Chegou. Chegou. Chegou o momento mais esperado do dia. Vamos lá. Tá bom? Hum. Divino? Muito bom. Nossa, muito bom. Nossa, nossa, bom mesmo. E o prato agradou. Prova de que não basta a comida ser saudável. Sabor também é fundamental. Eu não vou botar aqui. Hum. Muita gente aqui usa terno e gravata, mas o colarinho mais cobiçado está em cima do balcão, ou da mesa, ou viajando entre um lugar e outro. Afinal, quem resiste a uma loura gelada? Quando você sai, quantos copos geralmente você toma de cerveja? Uns sete, eu acho. Uns quatro. Mais ou menos isso, uns três, quatro também. Uma revelação polêmica. Estudo recente feito pela Unicamp revela que um copo de cerveja por dia faz bem à saúde. De acordo com a pesquisa, a bebida ajuda no combate à anemia e à prevenção de doenças cardiovasculares. Bebida alcoólica. Saudável. Será mesmo? As conclusões são da professora de farmácia da Unicamp, Helena Godoy. Ela conduziu uma pesquisa que atesta os benefícios do folato, substância presente na bebida. Segundo ela, o componente traria a longevidade. Está um ótimo resultado. Os ingredientes que são colocados na cerveja, como o malte, o lúpulo e outros ingredientes que são colocados para dar também um corpo, todos eles são fontes desses folatos, são fontes de compostos fenólicos também, que também têm funcionalidades importantes, como por exemplo, a desaceleração ou amenização do processo de envelhecimento. Muita gente pode se sentir estimulada a bebericar uma cervejinha. Mas é bom lembrar, os benefícios à saúde só valem se for no limite de um copo. Eu não quero incentivar a quem não toma cerveja, iniciar tomando cerveja. Mas a quem toma, tomar com moderação e saber que essa cerveja também pode trazer benefícios. E uma outra opção talvez seria a cerveja sem álcool. Estamos num bar badalado da região da Avenida Paulista, no coração de São Paulo. Mas é bom não esquecer daquele outro coração, dos consumidores de cerveja. Sempre muito afetado quando se abusa da bebida. E para algumas pessoas, abusar já é ir além do primeiro copo. Doses elevadas, passando dessa quantidade, não pode aumentar a pressão arterial, para quem tem hipertensão principalmente. Pode dar problemas cardiovasculares. Em tempos de lei seca, a pesquisa da Unicamp é mais um motivo para beber com moderação. É a garantia também de poder voltar inteiro no dia seguinte para mais um copo. Se der vontade, um copo por dia. Dessa forma, diminuem os acidentes, os de trânsito e os cardiovasculares. E o caldo não entorna. Ela é encorpada. Dá água na boca. Saborosa. Uma paixão nacional. A carne vermelha. Churrasco do Domingan, quadra da Imperatriz Leopoldinense. A trilha sonora, claro, é o samba. A gente tem uma convidada que tem fartura, muita fartura. Dá uma olhada só na coxa, só na coxinha. Vem cá. Olha, aqui, gente, o que não falta é carne. E ela é gaúcha, terra da carne. Olha só. É ela, a mulher múmia. Agora, com o rosto descoberto, Laura Kelly revela a sua beleza e também os seus segredos. Bom, você é gaúcha, da terra do churrasco. Exato. Não deve faltar carne no seu cardápio. Não, carne não falta. Mas, infelizmente, eu gosto de carne, adoro. Mas eu evito bastante porque a carne, ela não faz bem, né, gente? Sim, 100% bem. Segundo os especialistas, o consumo de carne vermelha em excesso aumenta o risco de morte por câncer e doenças cardiovasculares. Mas, se a gente não exagerar, ela pode trazer benefícios. A carne vermelha já foi vilã de várias dietas. Mas, segundo os especialistas, a carne é fonte riquíssima de ferro, de proteína. Como que você faz para substituir? Pois então, eu acho que existem outros meios de substituir a proteína, né? Assim como a clara do ovo, o atum, que, por sinal, eu sempre carrego na minha bolsa. Ih, vai lá pegar o atum. Ela vai pegar o atum e eu vou comer carne. Pra mim... Que eu sou de Deus. Ah, pra mim dizer que não é mentira, ó. Eu tenho duas latinhas de atum sempre guardadas na minha bolsa. Atum? Em dia de churrasco? Será que hoje ela vai resistir a tanta fartura? Comendo esse churrasquinho, essa carninha vermelhinha aqui, passadinha, gostosinha. Eu sinto uma saudade da minha terra, do meu Porto Alegre. Aí eu mato saudade do povo de lá. Só assim. Então pode matar saudade. Come mais. É só hoje. Só hoje. É só hoje, hein? Gente, eu não como carne, hein? De verdade. Eu sou super saudadeuzinha. Garanta que tem um monte. De prazer. A carnezinha eu evito bastante, ó. Tchau, tchau.